Se você tem um filtro de água em casa, vem aprender com a gente, então, uma boa sugestão pra você decorá-lo, né? Quem vai nos trazer agora essa técnica é a querida Eliane Tanelli, que tá aqui com a gente. Bem-vinda, querida. Como é que você tá? Com saudades, né? Então, quanto tempo tão bom revê-lo aqui, ainda mais trazendo novidades pra gente. Você viu que legal? É, olha só esse filtro. A vitrine do artesanato sempre trazendo novidades aí pro seu programa maravilhoso, né, gente? Quer dizer que faça você mesmo a decoração do seu filtro de água? É, olha só que legal. E o mais legal de tudo é que esse filtro de alumínio, olha só, deixa a água fresquinha. Que ótimo, né? E eu amei. Quando eu vi esse filtro, eu logo imaginei, meu, é nele que eu quero pintar. Gostei. Eu gostei, porque é bem colorido, fica moderno, né? Fica, ele é moderno, ele é alegre. Que a felicidade seja a rotina, ó, Eliane. Exatamente. É o nosso lema. É o nosso lema, nós é feliz. É o nosso lema, é o nosso lema. Nós é feliz e quer passar. Tem problema? Tem problema. Tem. Tem. Tem problema? Tem problema. Tem problema. Tem. Conta pra pagar? Tem conta pra pagar? Tem conta pra pagar. Mas nem por isso a gente vai ser feliz, a gente vai dar risada, a gente vai aproveitar a vida. Mas tem que rir. Não é? É, ô, com certeza. Vamos rir, né, gente? Vamos rir. Bom, aí a gente trouxe essa novidade, né, Rô? Aqui, ó, é o filtro, olha, é lindo, é de alumínio. Aqui a gente tá mostrando aqui pra vocês, olha, acho que dá pros meninos mostrarem aqui, ó, que tem a vela. Ela é de carvão ativado, tá vendo? Tá. Aqui, dá pra mostrar aqui? Olha lá. Olha lá. É de carvão ativado, então ele filtra mesmo, não é só de enfeite. O legal é que aqui embaixo tem uma boia, ó, então ele, esse aqui, por exemplo, é 5 litros. Então, cabe 2,5 embaixo e 2,5 em cima. E pra não dar o transbordo, ele tem essa boia, ó. Ah, faz um controle. Então, ele controla a água pra que... Que legal. Muito legal. E ele é super prático, né? E levinho, ó, então, além de deixar a água geladinha, ele tem selo do Inmetro, né, e é um produto não só licenciado, como também patenteado. Então, a Vitria traz pra você novidade. Gostei. Aí, falando um pouco do filtro, e agora a gente vai mostrar que... Como que a gente vai decorar? Que técnica que você vai fazer? Olha, a gente hoje vai fazer no extensio, com extensio e tinta chalk, né, uma tinta especial aí que vai direto no metal. É, porém, dá pra decorar ele com o que você quiser. Eu trouxe sugestão, depois ali tem um amarelinho com as minhas rendas, que também fica lindo. Então, você vai variando a técnica que você quiser. Vai criando, né? Vai criando. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu filtro, ó. Eu tirei aqui a torneirinha. Aquela espelha, a torneira, né? Eu tirei a torneirinha. Depois é fácil montar. É, por quê? Porque eu quero aproveitar toda essa parte aqui pra ficar um trabalho bem feitinho, né? Certo. Aí, eu venho aqui, ó, peguei o meu extensio, vou colar ele aqui, ó. Vamos virar ele aqui. Até vou pegar um paninho aqui, ó, pra ele não ficar escorrendo. Parar, né? É, pra ele poder aqui, ó. Aí, conseguiu? Consegui. Melhor esticar aqui, que é o paninho do kit. Aí, eu venho aqui, ó, vou colocar, né? Ele aqui pra dar continuidade, ó. Super prático. Deixa ele bem... Tem que ser uma tinta, então, própria pra alumínio. Pra alumínio. Não dá certo eu pintar com acrílico. As tintas, é, as tintas chalks que existem aí no mercado, todas elas pintam direto, sem a necessidade do primer, né? E isso é bem legal. Ótimo. Ó, então eu vou colocar... Passando toda a nossa vida, né? Ó, aí eu vou colocar aqui um pouquinho, ó. Aqui eu vou colocar... Vou tirar aqui, ó. Ó, vamos tirar daqui. Isso, top. Pronto. Beleza. Aí, eu venho aqui, ó, vou usar o batedorzinho de espuma, ó. Vou tirar o excesso. Esse também facilita muito, dá pra mostrar aí? Dá, né? Os meninos aqui são top. Eu falo que depois que eu aprendi onde que é a porta do estúdio... Agora você já vem sendo. Bora. Ó, aí eu venho aqui, tirei o excesso, ó. Não deixa com muito excesso, porque extensio é difícil. Você tem que trabalhar com ele com pouca tinta, senão ele vaza. Certo. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazendo, dando as batidinhas, ó. Ah, legal, tá pegando bem. Leves batidinhas. Leves batidinhas, ó. Então, é super prático com esses batedorzinhos. Porque nessa hora não pode pensar nos problemas. Não, você tem que... Se pensa nos problemas, vai estar que nem amassando carne. Olha, aquela... Não é isso. Olha, aquela conta, eu vou pagar. Fora de me cobrar. Não é? Ah, e vem isso, né, vô? É, exatamente. É leve. É pra você relaxar. Apesar nada é pra isso. Exatamente, então... Pra esparir a mente. Ó. Esquecer dos problemas. Exatamente, é a nossa terapia, né? Eu falo que meu trabalho, ele não é um trabalho, é a minha terapia. Exato. É, tantos anos já, né, Rô? A gente, eu falo, brinco, que o Rogério foi... Foi que gravou o meu primeiro DVD. Olha aí, tá vendo? Faz tanto tempo isso aí. Muitos anos atrás, né, Rô? É época de DVD ainda. Então. Nem tem mais. Hoje em dia nem tem mais, né? Não. Ah, mas ainda tem gente que tem. Tem, lá em casa a gente tem. Tem gente que assiste, que até hoje falam pra mim, eu assisto seus DVDs. É, então eu também. Ó, aí eu venho aqui. Ó, super prático. Gente, olha, é legal fazer com a criançada, ó. Criançada vai adorar. Adora, né? Ó. Porque é fácil. Ó, feito isso... Só uma de mão? É, só uma de mão. Tá. Aí, normalmente eu deixo secar um pouquinho, né? Mas aqui no caso, ó, eu vou tirar aqui, ó. Sem treino. Ó. Olha que fofo. Ó. Ó. Uau, que lindo. Tá vendo, ó? Fica bem feitinho, ó. Muito lindo. E eu vou deixar isso aqui secando, né? Vou complementar aqui. Tá. No caso, como a gente tá aqui no programa, eu vou deixar isso aqui do lado, porque eu quero mostrar também que dá pra fazer o mesmo extenso no tecido. Aí eu venho aqui, ó. Vou pegar aqui a minha... Você quer fazer um jogo, é isso? Eu quero fazer um jogo, gente, porque eu amo joguinho. Joguinho de... Ó, coloco aqui a... Eu amo joguinho assim, sabe? Tipo... É... Tudo combinando. Isso, eu acho que fica tão charmoso, nossa, aí na cozinha... Você imagina esse filtro pra sua mãe, dia das mães tá chegando. Então... Pensa. Faz um conjunto, né? Não é? Pensa, ó. Aí eu venho aqui... Um pano de copa que você mesmo fez. Não é? Uma toalhinha de chá. Aliás, nesse dia das mães, dê artesanato de presente pra sua mãe. Ou dê pra ela fazer. Leva... É, dá um kit da vitrine da artesanato. Vai lá, compra e fala, mãe. Olha que presente tão bom. Olha, ela vai amar. Daqui a pouquinho nós vamos passar os contatos da vitrine da artesanato. Aí eu prendo bem. Você sabe que o pessoal vai lá no meu Instagram, né? Eu sei. Já tô sabendo. Eu não perdi o telefone. Já tô sabendo que você recebe as nossas... As nossas... É... Ligações. Seus comentários. Seus comentários, né? Ó, aí eu venho aqui, ó. Essa parte aqui, depois a gente termina, né? Só com a instância. E ainda aqui, ó. Eu consigo fazer um mimozinho na tampa. Quer ver, ó? Aqui eu venho. Ainda dá tempo porque eu sou bem rápida, ó. Só de você bater na tampinha, ó, Rô, ele já vai... Ó. Um charme a mais. Ah, eu quero mandar um beijo. Pode mandar. Pro Lipe, que tá aí na direção. Faz tempo que eu não beijo ele. Ah, ele tá mandando outro beijo pra você. Lindo. Depois eu posso sempre dar um beijo, hein? Saudades. Ó. Tá vendo, ó? Um charme a mais. Olha aqui. Não ficou lindo? Muito lindo. Aí a gente agora vai mostrar, ó, que dá pra fazer também... No tecido, ó. A mesma técnica. A mesma técnica, só que... Claro, varia na tinta, né? Isso. Aí você pode colocar aqui em cima, ó, tá vendo? A mesma coisa. Quem que fez esse pano aí? Ai, você nem sabe. A minha mãe tem 87 anos. Que bonitinho. Tomou um tombo na rua, mãe. Você vai tomar uns tapas, hein? Como é que ela chama? É Tarsila. Tarsila. Olha, nome do quê? De artista? Artista, com certeza. Tarsila do Amaral. É, Tarsila do Amaral, ó. Eu venho aqui, tiro o excesso, dá tempo, né, menina? Agora é tinta pra tecido. Agora você vai usar a tinta pra tecido, ó. O mesmo estêncil... Ah, por que você mandou beijo, diretor? Pra ter tempo pra fazer. Ah! Acho que eu comprei ele. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa com a tinta de tecido, ó. Só que aqui eu tô usando o pincel pra ser mais rápido, porque eu esqueci. É um pincel pituar? É um pincel pituar, mas pode também usar o quê? A esponjinha que vem o quê? Junto no kit. Ah, que ótimo. É que eu tô usando aqui porque a gente... Pra não dar tempo de lavar. É, porque não ia dar tempo de eu lavar, tá, gente? Ia ficar molhando. E aí, Rô, a gente consegue fazer uma... Preenche todo, preenche. Um preenche todo, ó. Vai dar tempo, porque aqui é rápido. Vai. Ó, é super prático, ó. E aí você consegue, com o mesmo estêncil... O legal é essa dica que você trouxe, olha. Olha o tamanho do tecido que você tem que cobrir. Ó. Se você não tem um estêncil grande, se você não quer fazer a continuação... Você faz em quatro partes, ó. Olha, faz rapidinho, ó. E vai fazendo. Legal. E faz uma estamparia. Isso. Pensa. Inclusive, a gente trouxe aí algumas referências aí, né? De estêncil, vocês sabem que a vitrine do artesanato, ela é referência em estêncils exclusivos, né? E a gente tem aí professores top, o Joari, a Lili Negrão, o Luiz Moreira e o Irã. Sim, sim. A Verônica Silva, olha quanta gente legal. E aí a gente tem... Nossa, faz tempo que a Verônica não vem, hein? Ah, eu vou mandar ela. Manda ela. Vou mandar ela. Quem mais que tá lá no time da vitrine? Faz tempo que não vem. Ah, tá a Tânia Silva, vou mandar ela também. Tânia Silva também, querida. Não é? Eu adoro. Ela vai vir fazer uma coisa bem legal com a agulha mágica. Ah, legal. Ó. Viu? Ó lá. Tá vendo, gente? Gente, isso é muito fácil de fazer e sua mamãe vai amar. Porque olha só, olha, a toalhinha aqui, coisa mais linda que ficou. Vamos pôr aqui, ó. Junto com o nosso... A toalhinha pra gente pôr o filtro. Gente, eu tenho certeza que a sua mãe vai amar esse filtro maravilhoso. Com certeza. O kit vem cheio, é chegar e já fazer. Porque qual foi a dificuldade que eu tive? Nenhuma. Nenhuma. Super fácil. Super fácil. O filtro é exclusivo vitrine do artesanato. É mesmo? É. Uau, que demais. Vamos lá. Tem outras cores, né? Tem, olha, tem ali, ó. A gente pode mostrar. Esse aqui é de 5 litros. Aquele amarelo lá, gostei do amarelo. Você gostou, Rom? Aquele amarelo que você falou da técnica de renda, como é que é mesmo? É, aquela técnica que eu aplico a tinta renda, inclusive eu vou vir fazer, tá? É, tem que vir. Dá licença, né? Porque agora eu posso fazer ela aqui. Vou fazer ela aqui. É mesmo, agora pode fazer, não tinha esquecido. Eu vou vir fazer, gente, ó. Se prepara que eu vou vir, ó, eu vou me chamar... Todo mês. Não, mas eu venho, sem brincadeira, eu quero vir no começo aí de maio, aí eu quero vir pra fazer a renda. No começo de maio já é semana que vem. Então tá, no meio de maio. Fim de maio. Obrigada. Ó, estamos passando os contatos da Eliane Tanelli, sigam lá pra vocês verem a variedade de técnicas, aprender e sempre deixar o carinho pras nossas convidadas que participam aqui do nosso programa. Lia, muito obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, amor. Beijo grande pra você. Beijo grande na família. Pode deixar, volte sempre aqui, tá? Obrigada, amor. Obrigada.